O primeiro bota-fora da Copos.com, você não vai perder, né? Já te falo, 30% de desconto em brinquedos... Linha PET. Infláveis. Exatamente, é muita mercadoria com 30% de desconto, o preço já era arrasador e agora tá imbatível, incrível. Aproveita, anteciba a compra de brinquedos pro Natal. Quer ver um exemplo? Esse aqui custava R$ 71,00. Agora no bota-fora R$ 50,00. E dá uma olhada no que tem de opção pra você com 30% de desconto. Brinquedos e tem linha PET e Infláveis. Ô Jean, essa linha Begner italiana vai ter desconto também? Maravilhosa essa linha e com 20% de desconto. Dá só uma olhada, frigideira de R$ 99,90, sai só R$ 79,90 esse modelo. Vamos trocar as almofadas aí do seu sofá, por quanto? A partir de R$ 16,90. É barato demais, Jean. Tudo aqui é muito barato. Dá só uma olhada nas mandalas incríveis. Acredita que o pessoal vem aqui comprar pra revender de tão barata? Você vai explicar por quê, qual é o preço? R$ 19,90 a cada. Venha comprar e garantir a sua mandala. E é o lugar certo pra você comprar os produtos pra uma mesa aposta. Olha só, sempre novidades, sempre marcas incríveis e dá todo o diferencial. Uma taça como essa, por exemplo, Jean? Linha Diamond, várias cores, a partir de R$ 12,90 a taça. E o copo também, a partir de R$ 12,90. Sem falar numa super dica aí já pro dia dos namorados. Taça Gin, R$ 19,90 a unidade. É barato demais. Tem um paredão de utensílios, são mais de 300 itens e é muito útil. Quer ver? Começando aqui, o timer pra cozinha. R$ 14,90. E é o mesmo preço do kitzinho pra queijo, R$ 14,90 a duas unidades. E tem vários modelos pra você escolher. Peças lindas em murano, tem também cristal, vidro, tudo pra decorar aqui na Copos.com. Chegou uma luminária bacana, né? Muito bacana essa luminária em LED. Dá uma olhada, com controle remoto. São várias as cores, só R$ 39,90 a unidade. Olha que lindo esse copo pra você aproveitar todo o trabalhado e o preço? Só R$ 9,90 a unidade. Aí você aproveita, compra uma suqueira. De 1,8 litros por R$ 99,90 a cada. Tem um serviço de personalização. Muito bacana, né Yuri? Dá só uma olhada. Inicial do casal, brasão de família, nome da empresa. Até mesmo agora pro dia dos namorados é uma super dica aí pra presentear o casal. E se ainda não tem copo, vem cá que eu vou te mostrar a linha de importados. Por R$ 39,90, ó, tem esse modelo, tem esse modelo, tem esse modelo. R$ 39,90, seis copos. Conjunto de petisqueira retangular. Olha que graça. E o preço? Só R$ 12,90 o conjuntinho. Olha que sugestão de presente. Maravilhoso, né? Conjuntinho, duas taças fracas, lanza, 770 ml, R$ 69,90. Por aí você vai pagar R$ 110, R$ 120 no conjunto desse. É o lugar pra fazer economia? Tá aqui, ó, copos.com. Tem tudo. Tem 30% de desconto na linha. Pet, brinquedos e infláveis. Rua Costable Comenale 21, saída 30,5 da Raposo, Tavares, sentido interior, Granja, Viana. Tá aberto todos os dias, amplo estacionamento. Você vai fazer muita, mas muita economia. Parcela no seu cartão e vai adorar o atendimento. Copos.com, presentes com preço de atacado. Barato demais. Barato demais.